A TV Aratu publicou uma nota nas redes sociais lamentando a perda do cinegrafista. E galera, um detalhe que chamou a atenção de muitas pessoas que seguiam o trabalho do Gilmar foi que ele deixou um áudio antes dele falecer, um áudio explicando sobre o que vem acontecendo nos hospitais, segundo ele. Vocês vão ouvir esse áudio agora, então assistam até o final. Adeus turma, com extremo pesar eu me despedi de vocês. É, a morte chega para todo mundo. Infelizmente eu não vou escapar dessa não. Se apeguem com Jesus, porque dinheiro não vale nada. O Gilmar, o complexo está aí aberto, os turistas estão aí, mas se você ficar com o pulmão comprometido em 50%, nem dormir você consegue mais. Eu já tenho 12 dias sem dormir, podia ter conseguido um tratamento melhor, mas Deus sabe de todas as coisas. Agora é me preparar para a eternidade. Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim e me receba no trono dele. Perdoe meus pecados. Eu, foi como eu falei, eu estava sendo tratado, já estava desde domingo passado, no hospital Tereza de Lisier. E outra coisa, não leve seus entes queridos para o hospital Tereza de Lisier, que eu vi lá muita gente sendo entubado e na calada da noite sendo desligado criminosamente. Então, meu amigo, não confie. Como em outros lugares também, estão matando o nosso povo, estão matando a nossa população. Eu não sei para que finalidade, mas a regra do mundo é essa aí. Bill Gates, os Illuminatis, eu não sei o que eles querem fazer, eles querem acabar com a população. E os pobres, os velhos, o terceiro mundo, mas isso não vem ao caso. Pelo amor de Deus, feche esse resort para ninguém ser mais contaminado. Dinheiro, dinheiro, dinheiro não vale nada. O que vale é saúde. Meus amigos, foi ótimo conhecer vocês. Um forte abraço.